Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar você a como desativar as notificações do RISO aí no celular de vocês de modo com que ele não incomode mais na barra de notificações. Então, primeiramente você vai entrar nas configurações do seu celular e você vai procurar por aplicativos. Não sei como está no seu, se é aplicativos ou apps de notificações. Você clica aí em alguma dessas opções. No meu caso é aplicativos mesmo. Daí você vai rolar aqui para baixo até encontrar o aplicativo do RISO. Quando você o encontrar, você clica em cima e você vai ter lá em cima a opção notificações. Então você vai dar um clique em notificações e você vai desativar aquela chave, a primeira chave, que é a de cima. Quando você desativa, automaticamente tudo que é notificação do RISO vai sumir aí da sua barra de notificações e não vai aparecer mais nada na sua tela sobre o RISO a não ser que você entre no aplicativo e veja por si só. Então é basicamente isso, pessoal. E se vocês gostaram dessa dica, se ajudou vocês, coloquem nos comentários, deixem um like e se inscrevam no canal para ajudar a gente também. Muito obrigado e até a próxima!